Os testes da vacina de Oxford na Inglaterra foram retomados aqui no Brasil. A Anvisa, que autorizou o retorno das pesquisas, explica que acompanha de perto os testes com quase 5 mil voluntários brasileiros para garantir a segurança dos participantes. Os testes da vacina de Oxford e do laboratório AstraZeneca foram retomados aqui no Brasil, mas o sinal verde já tinha sido dado pela Anvisa no sábado. A agência recebeu informações oficiais do governo britânico garantindo que não há relação entre os testes e a doença desenvolvida por uma voluntária no Reino Unido. No nosso entendimento, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa transparência é um dos fatores que fazem com que os voluntários testadores no Brasil sintam-se seguros e possamos prosseguir em busca de plataformas vacinais eficazes, com qualidade e com segurança. Com as outras vacinas isso também pode acontecer. Então, o que parte desses laboratórios já estão fazendo? Eles já estão produzindo suas vacinas em um número bastante grande de doses, mesmo antes de ter o resultado. Porque quando tiver o resultado, se der tudo certo, provavelmente daí a liberação vai ser mais rápida, daí as vacinas já estão prontas. Aqui no Brasil, os testes são conduzidos pela Unifesp. Até agora, 4.600 voluntários receberam as doses sem registro de intercorrências graves. E apesar dessa pausa e da retomada rápida, será que é possível saber em quanto tempo poderemos contar com a vacina? Para a população em geral, em grande escala, eu não imagino que a gente tenha isso antes de meados do ano que vem. Por isso que é importante salientar. A gente não tem um medicamento eficaz para a doença, não temos, por enquanto, uma vacina eficaz. Então, todas as medidas não farmacológicas, chamadas não medicamentosas, a gente tem que continuar fazendo porque é a forma da gente se proteger nesse momento.